O que é isso? Eu vou mandar presente pra minha sogra Oi povo, e aí amores? Boa noite, enquanto isso ela já tá aqui em Salvador, do nada em Floripa do nada em Sá, não, Jurelê né, ela tava em Jurelê, já tô em Sá gente, minha terra, minha terra não minha quase terra, né, na Bahia Deixa eu falar aqui a vocês, essa foto que eu postei aí no primeiro stories, é do meu RG na época eu usava mega ré eu tirei o aplique, eu não tô usando a ré se é mega ré, eu tirei o aplique, eu não sei do aplique vocês não sabem, minha gente, a Davi Matheus aquela bandida, ela printou do story da Rico e botou a foto no WhatsApp dela, imagina o perfil do WhatsApp dela brincadeira, ela botou no perfil do Zap, minha filha minha foto, daquele jeito a foto tá dando em mega, minha filha, do WhatsApp da Davi Matheus eu tô falando sério, minha filha mas que humilhação, minha filha agora eu não me senti muito humilhada porque a da Rico também não ficou pra trás, né não ficou não, ela tava acabada, a coteada vi mais, demais, demais empatou, empatou não, eu posso falar porque eu tô no local de fala agora, enquanto eu estou aqui, gente, aqui em Pirajá passando muitos homens aqui muitos homens aqui, viu, muitos homens bons, viu, minha filha aqui em Pirajá, em Salvador eu vou me viajar todo final de semana, o Roberto tá aqui, meu anjo ó, solta meu anjo, viu, fofa quando rolar paredão aqui, eu te aviso um dia antes pra você vir pra casa, você dorme em casa agora, meu irmão, segure, viu, porque paredão é barril como? só tem homem bem, bem cortão, esmalhado, é cheio aqui mas eu não quero ele, eu quero outra coisa deles o que, amigo? ah, tá, paga de doja eu sou muito descasado eu não me importo aliás, não, não vou deixar nem você dormir lá em casa, meu amor não, não, você que não é dormir, você seu dormir, você vai arrancar um pedaço de cabelo outro, outra boca, assim, rachado o Danilo, mas quem quer ficar namorando, você não vai tentar ainda bem, senão eu não queria que você tivesse sorteio, viu tá namorando, então a de cá quer sim a de cá não se importa, a namora, não é casamento, besteira a namora dá muito seu jeito, né nossa, o que que tem? é bom assim, menina, você não sabe de nada e o rg desse, no rg dele e o rg dela aaaagh 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 Que mulherzinha, meu Deus, Tessia! Eu tô vindo a... Não se importa essas fotos aí, é da época que eu usava mega réplica, eu tirei, tá? Botei o preenchimento lá, fiz uma harmonizada, tomava muito, sim, mas pegava. É? É. Adriana, tu vai me pagar, viu? Não se importa, né? Para, Tessia! Ou se... Você deu passado, tu era muito bonitinha! Para, Tessia! Que vergonha, minha dica, mas não foi teu bofo! Olha pra lá, Danilo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ou não? Ou não, não? Ai, gente, ela já me sabotou, minha gente! E o bofo é solteiro, dele namorada, não é, sogra? Oi? Ela tá do meu lado, tá vendo? Ela tá apoiando, não. Nossa, que homem grande, eu gosto de homem assim. Meu sonho, assim. Vamos lá em Serrinha? Tô, tô, tô! Vamos lá em Serrinha. Vou ter vontade de em Serrinha mesmo. Vamos, obrigado, meu anjo. Você é maravilhosa, meu anjo. Oi, menina. Eu quero me ver, gente! É, né? Seus quatro milhões já verificados, não te mudou, viu? A foto! Adriana, você vai me pagar, viu? Você vai me pagar, viu, linda? Meu amor, por ser uma coisa, ele vê a outra, né, meu anjo? E você também, cuidado, fica bem, você. Que ela tá dentro do seu maço aqui, viu, minha filha? Você viu o ângulo. Foi com... Com tudo é o ângulo? Vai, linda! Vai, meu lano. Não perdoa ninguém, não, viu, linda? Quem não perdeu, ela fica brincando. Que eu não pego o maço, cara, ela tá brincando. Mas a de lá, ela não perdoa, meu amor. Ela não perdoa mesmo. Mas, enfim, por dano, eu abro uma exceção e pego ele comprometido mesmo assim. Ela não precisou saber. Tá? Era daqui de Salvador, velho? Qual bairro? Tô querendo, né, vixi? É longe daqui, né? Não. Isso. Aí, cerrei um pouco, então vai pra lá. Desce, cuida, bebê, Zorze. Vai, eu tenho um zípe, hein, carro. Nunca andei de zípe, nunca andei de zípe, não. Vai dirigir o meu. Para, Tércia! Para, porra! O zípe! Eu vou lembrar o que ela não acredita, sabe, não? Eu vou lembrar o que ela só vai continuar. Júlia, você tenta me queimar com o maço, minha gente. Isso é baixo mesmo. Não, Tércia, isso é... O tempo já mudou, hein? Não pode não, amiga. A briga incriminou, briga. Agora você vai sofrer. Quando você vai... É ela, amiga. Quando você começou. Quando você tiver... Quando... Eu não dou a roupa nunca mais. A roupa, meu amor. Você jamais vai passar. Cadê o final daqui? Sim, 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 sim. Júlia. Você, Adriana. Quando você tiver uma cara no maço. Na frente do maço, eu vou lhe humilhar. Mas é que você... Vou lhe chamar do que você mais odeia. Você vai me pagar, viu? Ela que mandou mesmo, amigo. Eu vou lhe chamar de Dricuna do Mega, meu. De qualquer canto. Amigo, cadê o sinal da foto? Ah, é um espinho, sorrisinho. É porque a gente está em família. Mas qualquer macho que vê essa foto aí, meu irmão, broxa na hora. Ela não é. Para, Tessia. Meu primo, bicho, eu não liguei para isso, não, ele. Porque ele está vendo como você está bonita agora, né? Mas se ele for pensar no passado do RG... Tê, 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 tê. Olha, Patrinha, mulher. Falou ela que não tem nem cabelo. Que não tem o Mega, linda. Que não tem o Mega, linda. Não tem o Mega, não, meu anjo. Você precisa ver. Meu amor, vem cá. Não, vem cá, Drica. Ah, não vai vir, não. Você só não vai achar, viu, meu anjo? Vem cá. Não, eu vou lhe falar um negócio aqui que você vai saber o que é, linda. Desce, mulher. Eu não sei lisa. Eu não sei lisa. Eu não sei lisa, eu não sei lisa, eu não me humilharo, eu não me aceito. Desce. Oxe, que louça. Meio que louça. Levanta o dali, meu anjo. Por que? Por que? Por que? Cadê a espinha da Tess? Você acaba, meu caro. Desce. Você é louca. Uai, eu não pensei não, meu anjo. Levanta ela aqui, Drey. Levanta tudo para ela. Eu tô na misada. Olha, toma aí. Tava sendo em minha cara com ela. Deixa eu sentar ela na misa aí, sozinha. Você vai me pagar, péssia. Toda misada, minha gente. Me goncando, me humilhando. Ela e a Drica. Vamos sair nas páginas, viu? Daqui do Salvador, que você se arrumei humilhando. Porque eu não tenho beleza. Você fez eu michar, velho. Mis. Mis, ali. Ai, o bopo tá assustado, bicho. Mô, não se assusta. Eu não dou esses versões em público, tá? Eu sou uma mulher reservada, controlada. Tá? Tá certo. Tá dando risada por que da minha cara? Não, tô dando risada não. Ah, ria dela que ela é palhaça. Pô, Thaís, e agora eu tô entrando que eu não banho? Eu tô ficando comigo. Faço que você me desce em paz. Drica, peste da drica. Viu? E você? Foi no seu celular, não foi? O quê, não? Foi no seu celular sim que você... Você vai me pagar. Ela não foi, não? Foi você mesmo. Viu? Você me paga, Tessia. Foi não, amigo. Puxa desgraçada. Confia, amiga. Amiga, nada. Vem que eu me falo, parou, filha, que é a traição, a traidora. Olha aí a traidora.